A Secretaria de Saúde do Estado reuniu hoje representantes das prefeituras para orientar o enfrentamento ao coronavírus. Os municípios têm que elaborar seus planos de contingência e colocar as medidas em prática com urgência. Na manhã desta quinta-feira, o governo do Estado realizou a primeira reunião com todas as prefeituras sergipanas. A ideia é que cada uma das administrações municipais adote medidas próprias, além de produzir o mais rápido possível o plano de contingência. Nós precisamos que os municípios, além de cumprir o decreto do Estado, do governo estadual, também tenham as suas ações municipais com o principal objetivo de reduzir a circulação das pessoas. A possibilidade de reduzir a circulação, eu estou propondo, estou na predição de que? Eu também vou reduzir a possibilidade de uma transmissão. Os planos de contingência e as medidas adotadas seguem uma linha de orientação da Secretaria de Estado da Saúde. Mas cada município deve adaptar a sua realidade. Carira, por exemplo, que é cortada pela BR-235, está investindo na conscientização de caminhoneiros e demais viajantes. Através da vigilância, nós estamos distribuindo informativos nos pontos estratégicos, nos postos de gasolina, na fronteira. Outras prefeituras também estão agindo para conter o coronavírus, principalmente no que diz respeito à suspensão de atividades em grupo. De Campo do Brito, nós já tomamos diversas medidas para evitar aglomerações. Nós cancelamos os eventos. Hoje, 19 de março, teria a tradicional procissão da Serra de São José, onde reuniria mais de 2, 3 mil pessoas, diversas partes do estado e até de fora do estado. E o evento foi cancelado. O prefeito baixou um decreto suspendendo as aulas municipais, como também estão suspensas as aulas do estado, das escolas particulares que estão no município. E foi suspenso as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que são jovens, crianças e do grupo de idosos também. Atendendo as recomendações sanitárias, a própria reunião da Secretaria de Estado da Saúde teve que passar por algumas restrições. As prefeituras foram divididas em três grupos para evitar que o auditório ficasse lotado. O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira Lima, assegura que Sergipe está se preparando para a possibilidade de um aumento com mais casos. Leitos hospitalares estão sendo separados para isso. E em poucos dias, 50 unidades de terapia intensiva estarão disponíveis. A disposição do coronavírus, nós vamos colocar mais 50 leitos à disposição e estaremos disponibilizando mais enfermarias, mais áreas para atender as pessoas que necessitarem em âmbito de enfermaria. Estaremos visitando o HPM para a gente fazer uma rápida reforma lá e lá a gente já vai contar com mais 40 leitos de enfermaria, não será de terapia intensiva. A gente espera que as medidas que foram tomadas até hoje surtam efeito rápido e a gente não pode vacilar.